Olá pessoal, tudo bem? Andresan com vocês novamente para resolver mais uma questão Fundação Getúlio Vargas Polícia Militar Ceará. Alguns disseram, ai professor, essa banca é estranha, temos de acostumar com a banca. Então aqui estou eu para ajudá-los, que vocês possam acostumar, para que vocês possam visualizar no momento da prova, ah, exatamente isso eu vi com Andresan. Então é isso que eu quero aqui, pessoal. Já peço que vocês sempre façam a inscrição, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, não conhecia o canal, por favor, faça a inscrição, que tem muito conteúdo bacana para vocês aí. Já deixa o gostei e vamos à questão! Questão na tela. 69% dos entrevistados no Brasil relataram o hábito de assistir à TV enquanto se alimentam. Então, temos aqui uma concordância que envolve elementos de porcentagem, elementos de porcentagem. A frase abaixo que mostra em correção, nesse tipo de concordância é 5% da turma vieram ao show, 89% dos brasileiros mostram uma alimentação pouco saudável, 1% dos entrevistados demonstraram fraqueza, chegou apenas 3% dos convidados, compareceram 23% dos artistas. Então, pessoal, porcentagem. Vamos analisar aqui como é que funciona a concordância quando houver porcentagem. É um caso especial? Sim, é um caso especial. Observa só comigo. Letra A. 60% do time jogou, jogaram mais de 50 vezes no ano. Depois, letra B. 1% dos jogadores sofreu ou sofreram com lesões. 60% dos jogadores fez ou fizeram reivindicações. E Dinamarca, 1% do time ficou ou ficaram indignados, indignados. Pessoal, porcentagem, vocês vão escrever bem assim, opcional, se possível. Hã? Escreve isso. Opcional, se possível. Por que que ele ser? Vou explicar. 60% do time jogou ou jogaram. Pessoal, poderá concordar com o numeral 60 jogaram ou poderá concordar com o termo preposicionado. Time jogou. Aqui é uma exceção, é claro. Então, com percentuais, aceita-se essa concordância. Então, aqui é opcional. Ou 60% jogaram ou time jogou. 1% dos jogadores poderá concordar com 1, 1 sofreu, ou com jogadores, jogadores sofreram. Opcional. Então, tanto na A quanto na B, é possível que seja opcional. Letra C. 60% dos jogadores fez, fizeram. Ó, ou concorda com 60, 60 fizeram. Ou com jogadores, pessoal e jogadores, fizeram. Não é possível ser opcional. Entenderam por que é possível? Ó, 1% do time ou concorda com 1 e 1 ficou, ou concorda com o time e o time ficou. Então, não é possível que seja opcional. Opcional quando for possível. Então, o que a Fundação Getúlio Vargas perguntou para nós, onde há uma incorreção. Por quê? Eles sabem desta regra, que é opcional, mas só quando for possível. 5% da turma vieram. Tá certo? Concordando com 5. 5% vieram. Também estaria correto se aparecesse para vocês, pessoal, veio. Turma, veio. 89% dos brasileiros, ó. Ou concorda com 89 ou com brasileiros. Só pode ser plural. 89 mostraram ou brasileiros mostram, desculpa. 89% dos brasileiros mostram, 89 mostram ou brasileiros mostram. Corretinha também. 1% dos entrevistados demonstraram fraqueza, correto? Concordando com entrevistados. Entrevistados demonstraram. Poderia concordar com 1%, também estaria correta. Demonstrou. Chegou apenas 3% dos convidados. Quem é que chegou? 3% dos convidados. Esse é o sujeito. Ou concorda com 3, que aí fica pessoal, chegaram. 3, chegaram. Ou concorda com convidados, que aí fica pessoal, chegaram também. Também fica, chegaram. Ou seja, está errada a Dinamarca. E como nós queríamos a errada, pode marcar pessoal. Tá? Compareceram 23% dos artistas, correto? 23% compareceram ou os artistas compareceram? Muito bem. Então, errada, incorreção, Dinamarca é o teu gabarito. Galera, finalizamos então mais um vídeo. Banca Fundação Getúlio Vargas, concurso da PMCRA. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los. E eu sempre, vocês já sabem, o meu convite especial para que vocês se tornem membros do nosso canal, para que vocês possam aprofundar o conteúdo que vocês quiserem. Lá vocês têm, nessa área, vocês têm tudo dividido em módulos. Vai lá e escolhe qual é o módulo que vocês querem para consolidar o teu conhecimento. Até o próximo vídeo!